A gente muda de assunto agora, a gente, pra falar a respeito da mortandade de peixes aqui no Rio Sucuruíu e no Rio Paraná, em Três Lagoas. Depois de dois meses, a Polícia Federal percorreu o Rio Sucuruíu para investigar a mortandade de peixes registradas entre janeiro e fevereiro deste ano. Biólogos e policiais ambientais também participaram da ação e encontraram um exemplar morto às margens do Rio Paraná. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espínola. Ainda é um mistério o que aconteceu no Rio Sucuruíu entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano. Ao menos mil peixes da espécie Piel Banana apareceu morto às margens do rio e, desde então, não se sabe o que de fato ocorreu na região. Nesta quinta-feira, dois peritos da Polícia Federal percorreram alguns pontos dos rios Sucuruíu e Paraná para investigar a mortandade de peixes a pedido do Instituto Nacional do Meio Ambiente, o IBAMA. Além dos agentes federais, dois professores de biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também acompanharam a fiscalização. O trabalho contou com o apoio da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas. A equipe técnica irá percorrer o rio Sucuruíu até a ponte para ver se encontra ainda algum peixe morto para buscar respostas da mortandade de peixes no mês de janeiro de 2023. A quantidade de peixes mortos que apareceu boiando no afluente assustou os proprietários de ranchos. Na época, uma das hipóteses levantadas para explicar a mortandade estaria ligada a procedimentos de usinas hidrelétricas instaladas no rio Tietê, no estado de São Paulo. Mas foi descartada. O fato já ocorreu há alguns dias e nós não pudemos acompanhar efetivamente aquele momento em que ocorreram as primeiras mortandades dos peixes. Então isso dificulta um pouco o diagnóstico do que poderia ter causado a morte desses peixes. Então hoje a gente vai fazer uma visita técnica e verificar as margens do rio, se tem algum foco possível de contaminação, para a gente tentar responder a essa questão. Os peritos percorreram durante toda a manhã de quinta-feira vários trechos do rio Sucuruíu e Paraná e também da foz do rio Tietê, onde foram feitas análises da água e nenhuma anomalia foi encontrada. No percurso, à margem direita do rio Paraná, os pesquisadores encontraram uma espécie do piau-banana boiando. A equipe de professores biólogos da UFMS recolheram o peixe encontrado morto e levou para o laboratório da Universidade Federal em Três Lagoas. A equipe de reportagem teve acesso ao exemplar na unidade. O professor Fernando Carvalho explicou que a análise inicial será realizada no laboratório local. De fato, nós fizemos análise da água em alguns pontos, na foz do rio Tietê e próximo da empresa Tila Brás, da Eldorado e na foz do rio Sucuruú, que é um afluente da margem direita do rio Paraná. Os parâmetros físico-químicos que nós obtivemos em campo, eles estão dentro da normalidade, tanto é que nós não identificamos em nenhum desses pontos mortandade e peixe, então eles estão favoráveis à ocorrência dos peixes ali. E nós conseguimos, então, na volta da nossa visita técnica, encontrar esse exemplar que está aqui, que é o MO dos Ortonopes, que estava morto, estava boiando, já morto no rio. E nós capturamos ele e agora nós vamos proceder às análises, né, para ver se tem algum indicativo que possa mostrar essa, ou indicar a problemática que levou a essa mortandade dessa espécie. A equipe de reportagem tentou por diversas vezes contato com os órgãos que monitoram os rios da região. Inicialmente, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o IMASU, apontou a mortandade poderia estar ligada a procedimento de hidrelétricas no rio Tietê, no estado de São Paulo. Por meio de nota, informou que essas ações podem ter gerado o acúmulo de macrófitas, algas aquáticas, no ponto de capacitação de água e contribuído para a falta de oxigenação, provocando a mortandade. A questão, no entanto, foi descartada pelos biólogos. O Instituto Nacional do Meio Ambiente e a Polícia Federal não deram retorno sobre a questão.